Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês que dá pra fazer lacinho de papel Esse papel que eu tô usando é o Opaline, tá? É uma gramatura maior de 180 gramas Então eu peguei e editei esse fundo aí de bolinha e repassei esses lacinhos, moldem pra esse papel com fundo de bolinha, tá? Então eu vou recortar aqui direitinho, ó É, a princípio é uma borboletinha, ó Então eu laço a borboleta, tá? Aí eu passei pra aqui e recortei a outra partezinha do lacinho Eu imprimi vários tamanhos, tá gente? Então, ó, só é juntar essas pontinhas aqui, tá? Colar e colocar na frente da nossa borboletinha Pra o meio eu vou tá usando um pedacinho de EVA com glitter Mas vocês podem tá usando o que vocês quiserem aí, tá? Ó Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal